Mas nossa, eu pensei que fosse morrer lá embaixo, oi, tudo bem? Ih, rapaz, quem é você? Eu realmente fiquei sem reação com esse episódio de One Piece. Eu não sabia que o Silvio Santos era fã de animes. Já se inscreva no canal, pois estamos de volta. Mas nossa, eu pensei que fosse morrer lá embaixo, oi, tudo bem? Ih, rapaz, quem é você? Oi! É, com apenas um telefonema, você pode contar conosco para entregarmos todo e qualquer tipo de material em qualquer lugar. Meu nome é Rice Rice, do Serviço de Entregas Dendemuxi. Serviços de Entrega Dendemuxi? Mas que porcaria é essa? Bom, eu estava no meio de uma entrega com minha nave escargou, quando de repente uma tempestade me pegou em cheio. Eita! Você estava perdido no oceano? Isso, o perdidinho da Silva! Tudo o que os senhores desejarem será entregue com apenas uma ligação. É bem prático. Fala, vocês entregam até mesmo no meio do... Ah, mas não dá, não. Otário. Pra que eu fico? Larga, larga, dá isso aqui pra mim! Não, antiga da lâmina, balança, balança. Porém, o modelo antigo, infelizmente, não permitia mudar o peso da carga, o que era bem ruim, não é mesmo? Ah, sim, os senhores conhecem esse produto aqui, não é mesmo? É o deslizador... Top de linha e principal produto, afinal. ...principal produto. Sei lá.